Olá, estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Hoje, fofinho, você vai aprender a fazer uma receita diferente. O nome, você já vai ver que é diferente. Afogado. Isso que é fácil e também uma receita deliciosa. E sabe quem que vai nos ensinar? A Ana Laura Gonçalves de Ache. Faça favor, bem. Oi filha, obrigada, viu? De você estar aqui para me prestigiar e prestigiar a Fofi lá de casa. Que é muito feliz com o convite. Ah, então, viu bem? Você hoje vai ser muito importante para nós, para mim, para Fofi e para o programa. Essa receita que você faz é fácil? É super fácil. É? E não é demorada também ou é muito demorada? Demora um pouquinho só para cozinhar. Certo. Mas são poucos ingredientes, é super prático de fazer. Ah, tá bom. Fofi, vamos aos ingredientes do afogado. Um quilo de assém picado em cubos. Duas colheres de sopa de óleo. Uma colher de sopa de tempero assesonare. Uma cebola média picada. Quatro folhas de louro. Duas colheres de sopa de colorau. Um maço de cheiro verde. E água. Só isso? Isso mesmo. É bem. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos fritar a cebola. Certo. E o tempero assesonare. Certo. Então, Fofi, antes da gente ir até o fogão, prestigio nossos apoiadores que voltamos já já. Eu, você, você e eu. Até já. Oi, Fofi. Você conhece o Supermercado Lobão? Vem comigo conhecer. No Supermercado Lobão, eu encontro tudo o que eu preciso. E o atendimento, Fofi, é nota 10. Os produtos são diferenciados. Tem qualidade e variedade. E os preços são especiais. Tem uma adega completa, com bebidas nacionais e importadas. A feirinha, sempre com verduras, frutas e legumes fresquinhos. E a padaria, então? Hum! Tem pães e doces de dar água na boca. O melhor açougue da cidade, Fofi. Ah! E aos domingos, tem assados deliciosos para o almoço com a sua família. Venha fazer sua compra no Supermercado Lobão. Supermercado Lobão. Qualidade, variedade e prazer em servir bem. Pé de Pato Piscinas. Atendimento especializado em ambiente agradável. Consultoria no planejamento da sua piscina. Elaboração do projeto conforme as normas técnicas. Equipe com profissionais qualificados. Assessoria para empreiteiros, construtores, arquitetos e engenheiros. Acompanhamento do início até a finalização da obra. Pé de Pato Piscinas. Há 25 anos, mergulhando nesse sonho com você. Pratos e papos, Fofi. Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Eu já passei no outro bloco para você. Os ingredientes, né? Do afogado. Agora aqui, o que você vai fazer, filha? Bom, agora aqui nós precisamos colocar duas colheres de sopa de óleo. Certo. Vamos aqui. Duas. Você gosta de cozinhar bem? Eu adoro cozinhar. É. O bem seu cozinha, não? Cozinha também. Como que é o nome dele? É Silas. Silas. Vamos mandar um beijinho para ele, ó. Um beijinho, Silas. Viu? Obrigada de deixar bem sua estar aqui comigo, viu bem? Tá? Qualquer dia você que vem, né? Verdade. Cozinhar aqui, então. Ele também adora cozinhar. Então, agora você vai colocar a cebola. Isso, agora nós vamos colocar a cebola. Tudo picadinha. Né? Então, uma cebola média. Certo. Picadinha em cubos. Em cubos. Por que você aprendeu essa receita, Bê? É tradição da minha família. Na verdade, é tradição da minha cidade, de Paraibuna. Paraibuna. Isso. Ai, que belezinha. Aí o meu avô fazia muito. É. Aí eu acabei aprendendo. Ai, que amor. Ó, vamos... Fale um pouco disso daqui, mas já vá colocando aqui, senão queima, ó. Ela vai falar disso daqui. Fale um pouco. Primeiro coloque. E depois... É uma colher de tempero a sazonari. Certo. A sazonari. Isso. Aí a gente deixa dar uma douradinha. Ai, mas o cheirinho não... Delicioso, né? Ai, fofinho. Você não acredita. O cheirinho. Olha aqui, ó. Grave bem aí, ó. Olha aqui, ó. Pratos e papos. Ai, que cheiro delicioso, fofinho. Muito, muito, muito bom. Viu? Isso daqui são vocês que fazem. Isso. Essa é a nossa empresa. A sua empresa. Bom, aqui você pôs o óleo, a cebola, o tempero a sazonari e agora? Agora a gente deixa dar uma douradinha. Então, quanto tá dando a douradinha aqui? Vamos falar disso daqui? Vamos, claro. Da sua empresa. O tempero a sazonari, ele tem um diferencial. O que que é o diferencial dele? Ele não tem conservante químico, não tem glúten e não tem corantes. Tem, tem. Então, faz com que ele seja aquele temperinho que tem o cheiro de alho, sabor de alho. Tem mesmo, tem, tem. Nossa, muito bom. Se eu tivesse aqui, ai, você ia sentir, é muito bom. Muito mesmo. E o que que levou vocês a fazer, a ter esse empreendimento? Então, o meu avô, ele fazia bastante tempero. É. E ele fazia uma bacia de tempero. Ai, todas as filhas iam até a casa dele e cada uma pegava um pouquinho. É. Ai, eu acabei aprendendo a fazer o tempero. Ai, que legal. E ai, quando eu tive a oportunidade, eu falei, ah, por que não abrir minha própria empresa, né? Tá certo? Minha própria empresa. Tá certo, nossa. E ai, hoje a gente trabalha. Hoje vocês trabalham. E aonde que a Fofi, se tiver querendo sentir o cheirinho e quiser... Ai, eu adoro o tempero de alho. É uma delícia, né? Eu adoro. Onde que ela encontra isso daqui? Encontra aqui nos mercados de Tapetininga. Sim, sim. Atualmente, nós estamos em cinco mercados. Ai, que beleza. Mas também elas podem entrar em contato comigo através do Instagram. Porque aí eu indico o local mais próximo da casa delas. Para elas adquirirem o produto. Certo. E fale para a Fofi o seu Instagram. Acesonari Temperos. Acesonaris. Ó, ele vai colocar aí para vocês, Acesonari Temperos. Isso mesmo. E daí ali conversa com você e também você passa os supermercados aonde encontrar. Exatamente. Nossa, que belezinha. E aqui? Olha, já está fritando aqui. Vamos aqui. Ai, aqui já deu uma douradinha. Aí agora nós vamos colocar um quilo de acém. Aqui, ó. Pode pegar aqui. E tudo também em pedaços, viu, Fofi? Isso. Aqui, ó. Ó. Certo. Acém picado em cubinhos. Em cubinhos. Isso. Apresentador às vezes põe a mão na massa, viu? Mas não é sempre, não. É de vez em quando. Mexer ela mexe bem, viu? Aqui misturar as coisas ela mistura bem, só. Tá? Aí depois a gente dá uma mexidinha pra pegar o sabor na carne, né? Certo. Daí aqui. Que cheirinho delicioso, né? Ai, é muito bom, filha. É muito, muito, muito bom. Agora nós vamos colocar duas colheres de colorau. De colorau, Fofi. Olha aqui. Aqui. E quatro folhas de louro. Ah, tá. Aqui, ó. Certo. Vamos dar mais uma mexida. Uma mexida. Enquanto isso, a água, um litro de água já está sendo fervida. Fervido, ó. Enquanto ela está misturando tudo aqui, a água já está sendo fervida. Viu? Aqui. E agora a gente pode colocar a água. A água. Então vamos... Aqui a água. A carne já deu uma fritadinha, né? É. Agora a gente coloca a água. Um litro de água, né? Porque aí vai cobrir bem a carne. Certo. Aqui. E agora vamos... Daí a gente pode colocar um pouquinho de cebolinha também. Certo. Aqui é cheiro verde. Tem alfavaca, tem salsinha, tem cebolinha. Tá. Depende do gosto da Fofi, né? Isso. Exatamente. Aqui. Pronto? Só isso? Isso. Agora mexer aqui. E daí você vai fechar. Isso. Daí a gente vai deixar cozinhando por 50 minutos. Então, Fofi, olha e veja bem. Agora nós vamos fechar aqui. E daí vai cozinhar por 50 minutos. Então, Fofi, nós vamos a um pequeno intervalo. Prestigie nossos apoiadores. Que é por causa deles que estamos aqui. Ensinando isso daqui. Pra você aí. Que voltamos já já. Eu, você, você e eu. Até já. E aí E aí E aí Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Hoje você está aprendendo a fazer uma receita que você já viu como é fácil. É só colocar tudo na panela de pressão. Você viu como é fácil? Então, o nome da receita é Afogado. Viu que a minha fofia aqui, que está ensinando a Ana Laura para você. Viu Ana Laura, a carne tem que ser só esse tipo de carne ou não assim? Não, a pessoa pode usar qualquer outro tipo de carne, pode usar músculo, a carne o que quiser. Vai do gosto da fofia de carne. Exatamente. E outra coisa também que ela estava me falando, fofia, que diz que hoje, por causa devido do tempo, você fez na panela de pressão. Mas lá na sua cidade... Isso, aqui por conta do tempo a gente está fazendo na panela de pressão porque acaba sendo mais rápido, né? Mas na minha cidade, em Paraibuna, a tradição é fazer ela cozida mesmo, no caldeirão bem grande, sabe? Deixar no fogo. Isso, deixa no fogo por umas três horas até a carne ficar bem molinha. Ai, que delícia, bem molinha. E você também explicou que o que acompanha... Bom, eu amo arroz com arroz. É o tipo de uma panela, carne de panela mais fácil de fazer e mais saborosa por causa dos temperos que você foi. E principalmente por causa deste tempero aqui. Exatamente. Que é o que com certeza vai dar aquele sabor, né? Sim, com certeza. Né, filha? Viu? Fale um pouquinho de você, da sua empresa para fofir ali. Então, o que eu acho importante as pessoas saberem é que a Saisonari trabalha com sustentabilidade. É. Então, todas as nossas embalagens, elas são 100% recicláveis. Ai, tem. Inclusive o rótulo. Ah, tá. Então, na empresa também a gente faz a coleta seletiva, né? Que é super importante para o meio ambiente. Sei, sei. E também a gente gera o mínimo de resíduo possível. Sei, sei. E também outra coisa interessante é que nós trabalhamos com acessibilidade. É. Como? Eu e meu esposo somos intérpretes de libras. Ai, que legal. Isso. Então, um surdo que compra o tempero no mercado e ficou com dúvida em alguma coisa, ele pode estar entrando em contato conosco através do Instagram, que tem aqui no próprio tempero. Instagram, é. E através de uma videochamada a gente tira todas as dúvidas do surdo. Que legal. Então, a gente trabalha com acessibilidade para pessoas surdas e para as pessoas cegas também. Nas redes sociais a gente faz todos os vídeos e imagens com a descrição, né? Tudo anotadinho para cego ver. Ai, que legal, Fofi. Nossa, vocês pensaram até nisso. Sim. Ai, que belezinha. E você trabalha com o bem seu? Isso. Ele trabalha fora. É. É mais eu que fico na empresa. Ah. Mas ele também me ajuda. Ele ajuda você? Ajuda. E é fácil trabalhar com o bem? É. Ele é muito bonzinho. Ai, que beleza. Belezinha. Viu? A última palavra é dele, né? Sim, senhora. Viu, Fofi? A última palavra é a do bem. Sim, senhora. É, bem isso. Ai, que belezinha. É bom não bem. Quando dá tudo certo, né? Quando os dois têm o mesmo pensamento. Exatamente. Esse é o importante. Família é o tudo, né? Verdade. Casou, montou família, então eu dou muita importância também pra isso. É uma benção, né? É uma benção de Deus. É uma benção de Deus. Viu? Mas eu fiquei encantada aqui, viu? Com a Sessonari. A Sessonari. Ó, eu fiquei muito. Nossa, é uma belezinha. Então, é fácil. Fofi, que nem ela falou. Experimente. Adquira um seu. É. Adquira o seu e experimente. Às vezes, e outra coisa, é nosso, né? Sim. É da nossa cidade. É nosso aqui. É de gente nossa. Que você pode saber da onde que vem, né? Sim. Da onde tá sendo fabricado. Quem que tá fazendo. Como que tá sendo feito. É ou não é, bem? É verdade. A gente, eu sou muito bairrista, sabe? Sim. Então, tudo que é nosso é melhor. Então, esse é o melhor. Verdade. Principalmente porque ele é mais natural, né? Hoje em dia, as pessoas buscam pra uma coisa mais saudável. Esse tempero não tem glúten, não tem corante, não tem conservante. Por isso que ele tem esse sabor mesmo, do alho. Isso, viu? Porque é muito importante também pra saúde, né? Sim. Muito importante. Não tem nada assim químico, nada. Eu acho muito, muito importante. Nada de conservante químico. É, né? Bem, então, Fofi, olha a dica que eu dou pro púri. Fofi, eu adoro. Tudo que é tempero com alho. Ai, uma delícia. Eu adoro. É uma coisa forte, né? Que às vezes, patei com alho. Ai, eu amo patei de alho. Eu amo tudo de alho. E às vezes é uma coisa forte, mas é que é gostoso, né? Sim. O tempero fica mais firme. Então, Fofi, agora nós vamos dar uma olhada lá na panela de pressão que está cozinhando a carne afogada. Ateliê Mari e Ana. 20 anos de experiência em decoração de interiores com um atendimento diferenciado e produtos exclusivos e de qualidade. Confecção de cortinas, almofadas, tapetes, papéis de parede, pisos vinílicos e laminados. Tata Parafusos, linha de enxoval, jardim vertical, ateliê Mari e Ana, comprometimento e satisfação dos clientes. Tata Parafusos, aqui você encontra tudo o que precisa. Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas, EPI, material elétrico e hidráulico. Jardim, ferramentas especiais e muito mais. Além de consertos de máquinas e roçadeiras. Tudo com o super atendimento da nossa equipe. Tata Parafusos, rua Padre Albuquerque 975, centro de Itapetininga. Fofi, dê uma olhada nisso daqui. Já está pronto. Devido ao tempo do programa, ela já trouxe um pronto. Olha, 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 olha aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, tan, 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 que delícia. Agora é a hora mais deliciosa do programa. Experimentar, né, Nona Laura? Exatamente. Viu? Você me serve bem. Sim. Então vamos lá. Bom, agora, depois que já cozinhou os 50 minutinhos, a carne ficou bem molinha. Molinha. A gente pode colocar a cebolinha por cima depois, né? Uhum. E aí tem um segredinho especial na hora de colocar no prato. Certo. De um lado, a gente vai colocar a farinha de mandioca. Certo. Aqui. O bem seu gosta dessa receita? Ele ama. É, você também. Eu adoro. É, né? E aí do outro lado, a gente vai colocar, olha como fica bem esfriadinho. Ah, bem isso. A carne, com o molho por cima da farinha aqui. Ah, tá. Que delícia. E agora é mandar ver. Isso, tá? Então, Fofi, olha isto daqui, ó. Ai, que delícia. Olha como tá bem molinha. Olha, Fofi, isto. Ó, que delícia. Muito, muito, muito. Ó. Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Tantantantã. Tantantantã. Vamos experimentar? Faça, Fofi. Tenho certeza que você vai adorar. E pode acompanhar também com arroz, né, Bênia? Pode, pode com arroz, salada. É tudo do gosto, né? É, salada, tudo vai do gosto da Fofi e do bem da Fofi, né? Sim. Então, olha aqui. Aham. É uma receita muito saborosa. Uhum. Olha, o bem meu que gosta de carne de panela. Ó, que delícia. Bem temperada, né? Gostoso, né? Hum. Ai, divino, que se deixar eu vou ficar aqui comendo, comendo, comendo. E o programa passando, passando e tem hora. Então, vou dar uma voltinha pra você cantando, viu, filha? Pratos e papos. É o modo de dizer que eu adorei sua receita. Muito obrigada. Muito gostosa. Muito saborosa. Nossa, é da hora que nem diz minha neta. Ai, tá da hora, viu? Vamos aqui? E o programa tem tempo. Fofi, ó, não esqueça, ó, o rótulo pra você acompanhar nas redes sociais. Viu? Não esqueça. Olha aqui. Viu? E eu vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar aqui pra você não esquecer, ó. Ó, que belezinha no meu lindinho aqui. Belezinha. Ah, viu? Você tem alguma coisa que você gostaria de falar pra quem tá nos assistindo e não falou? Pra você que é comerciante e quer adquirir o nosso produto no seu estabelecimento, é só entrar em contato com a gente através do Instagram, né, que vai tá aparecendo aqui na tela. Na tela, isso. Ou pelo nosso WhatsApp. Certo. E entre em contato com vocês. Isso. Então, você que é comerciante, procure nas redes sociais, né? Isso. E vai encontrar a minha fofila, viu bem? Obrigada. Obrigada a você. Adorei você. Você é uma graça, uma belezinha. Viu bem? Você tá aqui comigo hoje de tirar esse tempinho seu pra tá aqui comigo. Imagina. Viu, filha? Foi um prazer. Muito, muito. Dá um beijinho bem seu. Pode deixar. E fale pra ele que eu tô esperando ele aqui, pra cozinhar aqui, pra mim e pra fofila de casa. Pode deixar que ele venha, sim. E daí nós vamos falar mais ainda... Do tempero a sesonare. Do tempero a sesonare. Adquira o seu no mercado mais próximo. Isso. Bem. E fofi, acabou o programa. Ai, não fique triste que amanhã estaremos de volta com mais um programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Dê um beijinho em mim. E dá um tchau lá. Tchau. Tchau. Tchau.